Música A Vista é uma soft house, nós desenvolvemos já há mais de 15 anos um CRM focado para o mercado imobiliário e hoje a gente tem uma atuação nacional, a gente atua em 23 estados da federação e contamos com as grandes imobiliárias hoje do Brasil utilizando a nossa ferramenta. A gente tinha dificuldade de ter centralizado em uma empresa só, em um parceiro só, toda a questão da estratégia do inbound, então desde a geração do conteúdo, passando pelas personas e nos ajudando também com a operação da automação, da ferramenta específica que a gente usa. Eu sei qual é o resultado que eu quero dar e aí como a mesma empresa que trabalha o desempenho também trabalha o conteúdo, ela consegue ajustar, que era adorante, sabe? A empresa de conteúdo não entendia muito bem o que eu e a outra empresa de performance queria, sabe? Primeiro, o conteúdo ajudou para a gente reduzir o ciclo de vendas, né? Então, o CRM ou como qualquer outro sistema de automação, ele é uma venda complexa. Então, o conteúdo, ele faz com que as pessoas sejam nutridas, sejam educadas, sem precisar falar com o vendedor, sem precisar onerar os meus vendedores. Então, o conteúdo, ele vai trazendo a pessoa que está pronta no momento certo. Com o conteúdo estruturado, a gente aumentou em 50% o tráfego orgânico do site e hoje 75% das nossas vendas vêm via inbound. Hoje, a gente está mais otimizado, tanto no custo de aquisição de cliente, o custo de lead também reduziu e o ciclo de vendas que foi bem interessante. A gente já teve um ciclo de vendas de 90 dias e hoje são 5 dias. Então, de oportunidade para venda, a gente antes tinha 30 dias e está em 5 dias hoje. E de lead para venda, a gente tinha 232 dias e hoje está em 30 dias. Então, a gente conseguiu reduzir bastante isso com a questão da qualificação dos leads, de trabalhar as oportunidades e passar para o vendedor só aquela oportunidade que tem fit. O grande diferencial é que a Dialeto, além de uma empresa focada em empresas de tecnologia, ela também é um grande hub. Ela nos conecta a outros parceiros, a empresas que têm um fit com a gente e entende o nosso dia a dia e até os nossos desafios. Então, quando a gente entra no mérito de um roadmap diferenciado ou quando a gente tem alguma dificuldade específica, a Dialeto já consegue entender que isso é o dia a dia das empresas. E essa é a dificuldade que a gente encontra em outras agências quando atende de A a Z. Às vezes falta um pouco essa empatia e foi por isso que a gente escolheu a Dialeto para ser o nosso parceiro. Legenda Adriana Zanotto